A CIDADE NO BRASIL 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 Eu escolhi o que eu escolhi a gente no final. E o que eu escolhi a minha espécie de cintura, a verdadeira. Porque eu escolhi a gente que eu escolhi a sua vida. Para melhorar o mindset de campeonato, a sua vida no final. a comunicação, o local do Brasil, o país, o país, o país, o país, o país, o país, o país. Então, isso é isso. Então, é uma remarcção globalmente. A família que é um futebol profissional, que é a Assembleia General, o INES, que é o Pelo Moral e Finançando, Há uma nova empresa que tem uma empresa que tem que se transformar. Nós temos agora a nova empresa que tem um projeto. Ele tem um projeto para que esteja a defesa da AI-FPA. Então, nós temos agora a nova empresa que tem que se transformar. o dojão que eu sou de vocês, do texto d'accompagnement do noma jacine kerminaca, mas é o dojão, do presidente do clube, que, a finalidade, foi convosco até o título internacional e a partir do que eles foram ... ... 28 anos ... ... ... ... ... ... ... em 1880, a gente se mantém em 1880 e a gente se mantém em 1880, mas em 1880. E aí, se torna o março de uma oficina em seguida, e aí, se tornou, se tornou com a qual a representação, e se tornou com a representação daquina. E aí, se tornou para a página do JSK, o calendário da competição, E, antes de ver, é mais bonita. Pelo menos dinheiro da minha vida. Então, a primeira vez, é uma pergunta. Essa pergunta é a ser um conto de Borg-Bowarra. Depois de passar para o Borg-Bowarra, você vai ver a conto de MCO. Se tem que fazer sua mulher, o que nos lhe faz, para que nós nos lhe faz, e depois que nós nos lhe faz, depois que nós nos lhe faz, e agora nós nos lhe faz, depois que nós ouvimos de PISCRAM, Depois de usar o o som do seu código, então o sombra para o sombra. Depois do seu código, depois do seu código, depois do seu código, depois do seu código Onde mais que a gente vai ajudar a ativar um grande lugar no JSK Depois, mais no JSK, que é normal, então a gente vai ajudar a ativar Foi um pouco mais de que a gente gostou de fazer. Depois da gente, o que a gente gostou do que, a gente gostou de fazer um bom trabalho. A gente gostou de fazer isso. a gente vai lá atrás, a gente vai lá atrás da minha cidade, e depois da noite, e depois da cidade, e depois do caminho pra casa, depois da cidade e do março no cabelo, é uma cidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. no domicilio nos Estados Unidos. E depois quando o rei retiro, o rei retiro, o rei retiro, é uma caminhada. Portanto, a realidade do que o rei retiro, é uma caminhada. A caminhada, o rei retiro, a caminhada. O rei retiro, se criou retiro bem. no rei retiro, o rei retiro. Se inscreva no canal. A gente tem que fazer isso para fazer isso. Agora, a gente tem que fazer isso. Então, sempre há um produto. Mas ele tem que fazer isso. Tem que fazer a gente, e a gente é que a gente tem que fazer isso. Estou bem. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que está no final da semana. O momento para que não tenha um campeão contra o Parado durante a semana. Será o sexto ano. A final da semana. O ano do ano com a temporada. O ano do ano. A temporada de segunda semana. A temporada de novembro que se afirmou. a gente que não vai ter uma experiência com a região do Rio Grande, que não tem um espírito para você. A gente vai ter uma história muito mais rápida. Vamos lá. Eu sou um vídeo do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande. Só que ficou muito bom. Assim que o Rio Grande do 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 Rio Grande. O que você deseja fazer, a gente não quer que esteja em que você possa fazer com os nossos alunos, mas para que eles possam fazer com os alunos, como todos os alunos poderiam ser mais fortes, para que a gente tenha um bom trabalho para que o povo seja mais forte. Então, isso é uma coisa que não se representa. Não é um problema. Não é uma coisa que precisar mais fazer contas do top shot. Abre-nur. 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 Ai-alem. Voo, a ver. Abre-nur. ou seja, se você quiser, não se não, se não se derrubar, mas se derrubar, ou se derrubar, se derrubar a relação ao seu nome, a relação ao seu nome, como o seu nome, Assim como você pode fazer o que você quer fazer no problema. Quando você quer fazer o que você quer fazer no problema. Saúde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei falar de Deus. josé zanjou alô mas ele dorme na khatai alô 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 alex Não é mais difícil ou vai falar de demais? Eu só vou falar que isso vai estar em tormento Ah, não é isso vai falar a gente É, certo Que foi difícil, não é, mas não sei Que wanda que tem dinheiro do calendário E daí vai falar da demais Então eu sei lá, sempre Por isso Que você precisa de bairmos Mas não vai ficar mais livre Mas não há early um 0 por ali e ele prova paciente a que os anjo de comprar no rural do ver urban Incha'Allah, Incha'Allah eu não vou saber. É o campeão da Suga-Sagini, normalmente, tem o período de Peru. Mas a gente, queridos, tem o Giskanzi, o deputado da Giskanzi, o deputado da Giskanzi, tem o deputado primeiro a dois meses. Sim, eu quero agradecer. Eu quero agradecer, por uma informação real. Sim, obrigado. Você tem o trabalho. tem o trabalho de jornalista e de um ex-jornalista, eu te publicite. Barakallahu Piqui, ademois. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Você pode fazer isso mesmo, mas não tem o dinheiro, não tem o dinheiro, não tem o dinheiro. Obrigado, obrigada, obrigada. O que você acha que você está fazendo, obrigada a te dar um abraço. Obrigado, muito obrigado. Você tem o dinheiro no calendário? Não há nada Quando ele foi abordar a boa parte de um projeto na rede daquina Depois do seu projeto, o que é a faça? Aqui então depois você faz. Depois de mudar o arroz na rede daquina Então ele vai mudar o arroz Depois da sua posição na rede daquina Então depois de mudar o arroz wilde a tradição ao curso e depois depois o curso ao curso de Lali de Lali aulas 1.5 o curso para o curso instalar para o curso para o curso E para a CUP, a CUP de 2 meses? Normalmente, a CUP, a CUP, a CUP, a CUP, a CUP, a CUP, a CUP. A CUP, a CUP, a CUP, a CUP. A CUP, a CUP. A CUP, a CUP, a CUP, a CUP. A CUP, a CUP, a CUP. A CUP, a CUP, a CUP. A CUP, a CUP. 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 É o que é que se encaixar no exterior do que o campeonato do campeonato. É uma questão de problemas. Mas o campeonato do campeonato, o que é o campeonato do campeonato, é o que é o campeonato. Mas o campeonato é o campeonato do campeonato do campeonato. a sua ala o aval a parte da frente então o que ele era que era a fazer com um os projetos um a 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 Eu também quero fazer isso em um dia de seteiro, mesmo que eu não estou dizendo. Eu também estou falando do dia, o dia do dia e no dia. Até a próxima. Agora vamos fazer o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, o que acontece com os cúbios? É o que acontece com os cúbios? É o que acontece com os cúbios? E depois que o cúbios, é muito ruim. O que é que eu posso dizer? Não é essencial para dar informação. Para que vocês possam fazer um vídeo para que vocês possam fazer um vídeo e um vídeo. O essencial é que E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri